Boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer termos conosco o professor Wilson Gomes, professor titular da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, para a aula inaugural do Departamento de Comunicação e Democracia no Brasil Contemporâneo. Um tema fundamental para o aprimoramento da governança democrática, especialmente agora, no momento que estamos vivendo, em que vemos o avanço das práticas autoritárias e desrespeito à vida, o que aumenta a responsabilidade tanto dos profissionais como dos que pensam a comunicação sobre a defesa da democracia e pela luta dos caminhos que levem à esperança. O professor Wilson Gomes é nosso parceiro no PPG-COM da PUC-Rio desde a implantação da pós-graduação e tenho o prazer de passar a palavra para o coordenador do Programa de Pós-Graduação e Comunicação, professor Artura Ituaçu, que vai apresentá-lo e mediar o evento. Obrigado, Tati. Bom dia a todos. Esse tempo da pandemia, às vezes, dá uma baratinada na gente. A Tati falou boa tarde a todos. Bom dia a todos. Ainda são 11 horas da manhã, não é, Tati? Mas a gente já fez tanta coisa, não é, Tati? Que aí fica parecendo que é tarde. Bom, é com muita alegria que a gente tem o professor Wilson Gomes aqui com a gente para abrir o nosso ano letivo, a aula magna do departamento. Eu agradeço a todos pela presença e agradeço muito a disposição do professor Wilson Gomes em estar aqui com a gente nessa aula, nesse momento. Eu queria ressaltar aqui a importância de ter o Wilson aqui com a gente nesse momento. O primeiro ponto que é a importância política de ter o Wilson aqui com a gente, né? Um contexto de tragédia que a gente está vivendo, desse desgoverno, um contexto de ameaça à democracia, aos direitos humanos, à liberdade. Então, eu acho que esse é um contexto que não há muito espaço para neutralidade, né? Muita coisa importante está em jogo e o Wilson tem feito um papel fundamental com uma voz ativa e de ponta, né? Nesse indefesa, né? Dessas coisas importantes, desses básicos, esses basicões que a gente tem de democracia, né? Direitos humanos, respeito, solidariedade, política, né? E o Wilson Gomes tem sido uma voz importante de resistência, né? A movimentos muito desfavoráveis, né? Muito negativos que a gente tem hoje no contexto brasileiro. Então, eu queria ressaltar de cara a importância política da gente ter o Wilson aqui. Mas também queria ressaltar a importância acadêmica de ter o Wilson aqui com a gente, né? Eu lembro do livro de 2008, Comunicação e Democracia, Problemas e Perspectivas, de Wilson Gomes, com a professora Rosely Maia, da UFMG, que já é um clássico no campo da comunicação política no Brasil, né? Uma obra referência importante na discussão da comunicação e democracia, né? E aí, quer dizer, a gente não consegue não ter a conclusão, né? De que a tragédia, o desgoverno, a ameaça à democracia e aos direitos humanos que a gente tem hoje no Brasil, são fenômenos que perpassam invariavelmente a comunicação, né? Esse é um ponto fundamental, inclusive representado na presença de Wilson Gomes aqui com a gente, né? Como a Tati falou, o Wilson é um amigo do programa, né? Esteve junto como coordenador de área na CAPES, na formação do programa, na construção do programa, né? O Wilson Gomes também é, e pouca gente sabe, amigo da igreja, né? Tendo sido graduado em Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, né? Então, também é um amigo da igreja, enfim, é um amigo da casa, foi meu orientador de pós-doutorado júnior, tenho muito orgulho disso e é com muita alegria, muita alegria mesmo, que eu passo a palavra para a nossa aula magna com o professor Wilson Gomes. Ok, muito obrigado. Vocês, como sempre, são muito gentis comigo. Queria agradecer, em primeiro lugar, começar pela plateia que está aí. Eu vi que tem muitos nomes que são conhecidos, o medo sempre da gente é de ficar sozinho nessas circunstâncias. Então, muito obrigado, gente do Rio Grande do Sul, gente do Tocantins, obrigado pela companhia. Queria agradecer ao Departamento de Comunicação da PUC e a PUC, em geral. Como o Arthur falou e como o Tati falou, eu tenho uma relação já bastante antiga com a PUC, né? E eu queria, inclusive, quando pensava nessa palestra, fiquei pensando numa pessoa em particular, por meio da qual eu queria homenagear todas as outras pessoas da PUC, que era o Miguel Pereira, e foi a pessoa que me recebeu aí, primeira vez que eu fui. Trabalhamos um dia inteiro, eu, Miguel, mais algumas pessoas que estavam presentes, a Angelúcia Robert, o Everardo e o proreitor de pesquisa, não sei se ainda é o mesmo, o amigo Bergman. Nós trabalhamos puramente aí por um bom tempo nisso, e o Miguel ficou um amigo desde então. Então, por toda... Tenho saudade do Miguel, queria aproveitar e homenagear o Miguel nesse momento aqui em que faço essa palestra. É isso, então, vamos logo, porque já está perto da hora do almoço, um elemento universal, e vamos tentar respeitar esse momento solene aqui. Muito obrigado, então, pelo convite e muito obrigado pela atenção. Sobre o que falar? Foi isso que eu fiquei preocupado. Primeiro porque eu falo demais, já estou falando por aí, publico, escrevo, posto. Tenho sido uma figura meio inquieta nesse período em que nós estamos vivendo. Então, o que é que posso falar que seria novidade e tal? Ou que poderia interessar as pessoas ainda, para além daquilo, as pessoas que já me acompanham? E fiquei pensando um pouco sobre o que falar para estudantes de comunicação, da graduação após, mas pensando sobretudo no estudante de graduação, de comunicação, o que é que eu poderia falar? Então, assim, eu começo com uma pergunta que dá o título da minha palestra. Na verdade, são três perguntas, mas é a mesma pergunta. E a pergunta é a seguinte, o que estamos vivendo hoje no Brasil é um fenômeno político ou um fenômeno de comunicação? Dito de outra maneira, isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa tragédia, nós estamos colocados, tem a ver com a democracia ou com a comunicação? Se vocês quiserem, faço uma terceira versão. O que nós estamos vivendo neste momento no Brasil, no volume de 15 mil mortos por semana e tudo mais, é uma tragédia de saúde pública ou de comunicação? Bom, primeiro, antes de tudo, quero me defender aqui para não parecer que estou fazendo uma espécie de imperialismo epistêmico, decretando que a comunicação é disciplina superior a todas as outras. Não é isso. O que eu quero fazer é destacar uma coisa que, aparentemente, escapa as pessoas. A gente trata os fenômenos, nós estamos vivendo como um fenômeno de política, portanto, tem que ter alternativas políticas, tem que ser resolvido politicamente. Nós tratamos o fenômeno, nós estamos vivendo como um problema de democracia, que deve ser resolvido pelos teórios da democracia e pelos aqueles que fazem a democracia, portanto, e achamos que é um problema de saúde pública, que deve envolver as pessoas que trabalham com saúde pública e não um problema de comunicação. E a minha tese hoje é demonstrar para vocês que, na verdade, não se trata de um problema de comunicação. As pessoas tendem a imaginar uma espécie de prioridade ontológica, a nível do ser, e uma prioridade epistêmica, a nível do conhecimento das substâncias, da materialidade das coisas, dos problemas sociais, das instituições, aquilo que os americanos chamam de issues. Os issues devem vir primeiro. E, portanto, que as aparências, os afetos, as percepções, as impressões sociais, as opiniões, o imaginário, o fato de que tudo isso, impressões, impressões, opiniões, o imaginário, percepções, sentimentos, podem ser comunicados para serem compartilhados, se torna um fato secundário. Primeiro, vem as questões. Segundo, vem a aparência, a impressão, as coisas todas que nós fazemos. Mas eu faria essa pergunta de novo, então, mas o que vem primeiro para as pessoas? Porque, afinal de contas, se trata das pessoas. As pessoas, afinal de contas, são aquilo que importam, e que contam na democracia. O que vem primeiro? Os fatos ou os enquadramentos dos fatos? Os eventos e os fenômenos ou o modo como os eventos e os fenômenos são explicados e narrados? Os problemas sociais ou o modo como circunstâncias nocivas à vida ou situações que precisam ser resolvidas são transformadas em problemas sociais? Considerando que problemas sociais não são problemas naturais, não existem no mundo problemas sociais. É preciso que uma sociedade decida que determinadas circunstâncias da vida são problemas e assuma como problema e coloca como urgência. Então, o que vem primeiro? Os problemas sociais ou as situações nocivas? As evidências, o que vem primeiro? As evidências e circunstâncias do mundo ou a sua visibilidade? O modo como elas conseguem atrair a atenção pública? O modo como elas conseguem ser compartilhadas como urgências sociais e urgências políticas? Em suma, se vocês quiserem, já que são alunos de comunicação, o que é que vem primeiro? Os fenômenos ou o agenda setting? Os fatos ou o framing? Esse que é o ponto que eu acho que é fundamental. Peguemos, para ilustrar esse caso, a pandemia. Ninguém pode negar que esse é um problema para epidemiologistas resolver, virologistas resolver e outros cientistas da área de saúde, certo? Então, a área de saúde tem que resolver esse problema. Eles se devem enfrentar e se devem estudar isso, ok? Não tem dúvida nenhuma. Ou é um problema para os operadores da ciência, ou seja, para médicos e para enfermeiros, para gestores públicos que têm que resolver o problema. Então, é a área de saúde que resolva, ela que lute. É também um problema econômico, né? Está aí o Paulo Guedes, Paulo Guedes, desesperado. Tem que acabar o local, não pode ter local, etc. É um problema de economia. Então, é um problema de políticos, um problema de saúde e é um problema de economia. E que, portanto, isso exige resposta em termos de políticas públicas. Portanto, é um problema de políticos, de gestores sociais, de políticas públicas. E que envolve logística. É sempre difícil falar de logística no Brasil sem pensar em Pazuella e sem sorrir. Mas é isso. É um problema de logística. Precisa transportar vacinas, por exemplo, tá? Parece, portanto, que é um problema que não nos diz respeito, nós, da comunicação. Mas o problema que nós estamos enfrentando é igualmente um problema de comunicação, sobre diversos ângulos. E eu aqui destaquei três aspectos para falar para vocês sobre isso. Primeiro, o problema começa com a politização mundial, né? Mas também muito brasileira, da pandemia pela extrema-direita mundial. A politização da pandemia. Politização política. Não é exatamente assim. Por quê? O que aconteceu? Que por desventura, né? Por desgraça da humanidade, o vírus dessa pandemia se espalhou justo no momento da máxima expansão de governos e de movimentos de extrema-direita no mundo. Esse, de fato, é uma espécie de dupla tragédia. Tivéssemos um outro tipo de governo dominando, quer dizer, onde outros tipos de governos dominam, nós tivemos respostas melhores. Mas isso é a extrema-direita, estava dominando o mundo justamente nesse momento aqui, em alguns países chaves. E a extrema-direita, com suas características, ou seja, populista, populista, se comunicar com o povo o tempo inteiro, essa cadeia de transmissão, esse fluxo direto de comunicação com o povo, tratado de uma certa maneira, porque não vai se referir ao povo para ser populista, mas é preciso tratá-lo adulatoriamente ou manipulativamente, etc., né? Para produzir uma grande pressão popular contra instituições. Então, a extrema-direita é populista, é populista, o populismo precisa dessa comunicação direta, febril e constante com o povo. A extrema-direita é identitária, ou seja, não é simplesmente uma questão de uma posição política, é uma posição existencial, não é simplesmente uma questão democrática, é uma questão de valores, de posição moral no mundo. É uma posição existencial, é uma posição moral e é uma identidade no sentido de que nós somos uma tribo minoritária cercada de adversários por todos os lados. A extrema-direita se alimenta dessa representação do mundo, né? Sempre ela é uma minoria perseguida, o vitimismo faz parte de qualquer discurso identitário, inclusive da extrema-direita. A extrema-direita adora falar de mimimi. A extrema-direita precisa de mimimi, é basicamente um mimimi. Mimimi me persegue, mimimi a mídia, mimimi os intelectuais, mimimi a ciência, isso é fundamental. Então, a extrema-direita é populista, ela é identitária com esses elementos todos que eu falei com vocês aqui, posição moral, posição existencial e sentido de cerco, né? De assédio, nós estamos cercados pelos outros que são maus e que são dominantes por toda a parte. Em terceiro lugar, a extrema-direita, a nova extrema-direita, ela é digital. Diferente da esquerda, diferente do centro, né? Diferente de... Até da extrema-esquerda, que não é digital. Aliás, na esquerda, quanto mais você vai para o extremo, mais esse pessoal é analógico, certo? Mais é arcaico, mais está em 1917, tá? A extrema-direita, não. A extrema-direita que nós conhecemos, ela é digital, não é a direita, é a extrema-direita. Portanto, ela nasceu digitalmente, ela vive nesse ambiente, ela é nativa digital. Pois é, essa extrema-direita populista, identitária e digital, ela é essencialmente um fenômeno de comunicação. Ah, mas é um fenômeno de política. Sim, é também um fenômeno de política, é claro que é um fenômeno de política, mas é um fenômeno de política pela comunicação. Se você tirar a comunicação, não sobra, não há extrema-direita, tá? Por quê? Porque ela se dissemina, por essa expressão, sei que hoje está detestada, sobretudo porque frequenta muito a boca de Carluxo, mas por narrativas, narrativas, enredos, histórias, scripts, como vocês queiram, narrativas. Fake news são uma forma de narrativa, são. Teorias da conspiração são uma forma de narrativa. Enquadramentos podem ser dados da forma narrativa, enquadramentos, há modos de enquadrar, tem protagonista, tem antagonista, logo tem peripécia, tem deslaço, logo tudo pode ser tratado narrativamente. A extrema-direita se dissemina em toda parte do mundo por meio de histórias, por meio de narrativa. Segundo, a extrema-direita se dissemina por meio de imagens públicas. Imagem, no sentido de imagem pública, ou seja, a extrema-direita precisa demonizar ou satanizar a esquerda e o centro. Toda parte foi construída a partir disso aí. A construção do inimigo, do mal metafísico, a caracterização do mal metafísico dentro, que seria a esquerda e o centro. Por que esquerda e o centro? Porque eles estariam comprometidos com os dois demônios fundamentais, os dois demônios do meridiano, fundamentais no discurso da extrema-direita. O globalismo, toda a extrema-direita é inimiga do globalismo. Na Europa, é a ideia da Europa. Eles são adversários dessa ideia. No caso do Brasil, é porque a ideia é de que é uma espécie de comunismo internacional. E o segundo elemento é o comunismo, na versão da extrema-direita, ou seja, qualquer posição liberal. Qualquer posição liberal é uma posição comunista. E entra versões, posições de esquerda na economia e posições liberais com relação à política. Tudo isso faz parte do pacote chamado comunismo. Em outros lugares, tem outros inimigos, outros que precisam ser demonizados. Os migrantes, por exemplo, na Europa. Como os migrantes têm religião, a religião desses migrantes, que, em geral, é a religião islâmica. São todas as formas de se fazer isso. Então, a extrema-direita se propagou por narrativas, por imagens públicas, longo trabalho de construção de imagens dos adversários, sobretudo, e por manipular os grandes sentimentos. Os grandes sentimentos vocês conhecem. São, basicamente, três ou quatro, depende do modo de falar. O medo, o ódio, a esperança e, ao contrário disso, o desespero ou a desesperança. Em comunicação política, me dê um desses quatro aí, a gente faz uma festa, que é, basicamente, isso aí. Então, se trata de manipular os grandes sentimentos. Tivemos, no Brasil, uma grande onda de medo, medo da política, medo dos políticos, medo do PT. Depois de um grande ódio, ódio ao PT, ódio à política, ódio à esquerda e por aí afora. Estamos ainda envolvidos nisso. O ódio não acaba. O ódio é uma fonte inesgotável. É uma maravilha para se produzir comunicação. E desespero, que é a situação que nós nos encontramos nesse momento. Então, a primeira coisa é isso. A politização aconteceu, da pandemia, nós estamos falando da pandemia, aconteceu e aconteceu porque aconteceu no turno de guarda da extrema-direita, e a extrema-direita é comunicação. Por ser populista, identitária e digital, ela é comunicação. Ela precisa de narrativas, ela precisa de imagens públicas, ela precisa de manipulação de grandes sentimentos. E para isso serve a comunicação. Segundo, para tanto, essa extrema-direita, ela aderiu a vários enredos, a vários scripts. E aqui não importa se esses scripts são montados a partir de fatos, ou se são montados, não significa refletindo os fatos, tá? Montados a partir de fatos, ou se eles são inventados literalmente, né? Da cabeça de qualquer um delirante aí, ou de qualquer um mal-intencionado, como nós vimos. O importante é que ela precisou aderir a vários enredos, cujo propósito era basicamente sustentar a sua posição epistêmica. Desculpe usar uma palavra grande como essa aqui. Posição epistêmica ou posição epistemológica, porque isso tem a ver com a verdade, tem a ver com aquilo que uma sociedade ou um grupo considera como verdadeiro. É isso que é epitêndio. Acontece como... Considera como acontecendo de fato. São os eventos que estão acontecendo. Por exemplo, jornalismo. O jornalismo, muitos serão jornalistas aqui, o jornalismo é uma atividade epistêmica, porque você tem uma autoridade epistêmica que é dada ao jornalismo profissional. Esse jornalismo de apuração, né? Essa é a diferença. É esse jornalismo de apuração que consiste em poder determinar para a sociedade os fatos que, de fato, acontecem. Se você quer saber se aconteceu ou não aconteceu, você procura no jornal. Portanto, é uma delegação de uma autoridade epistêmica ao jornal para falar ao jornalismo, como instituição, para falar sobre a atualidade, os fatos que estão acontecendo agora. Assim como uma espécie de delegação epistêmica da sociedade aos cientistas para falar das leis da natureza. Cabe aos cientistas disso. Ou aos intelectuais para poder produzir quadros verazes, se não absolutamente verdadeiros, uma pergunta verazes sobre a realidade. Ou ao juízo da Suprema Corte, eles têm uma autoridade epistêmica para determinar o que é a interpretação verdadeira da Constituição. Aquela que obriga, que é vinculante para todos, por exemplo. Estou falando para vocês aqui com uma série de autoridades epistêmicas que são fundamentais. A autoridade epistêmica é uma autoridade delegada, é capital social, portanto, é capital simbólico. Ela é dada pelo reconhecimento social dessa autoridade. Ora, a extrema-direita tem uma posição epistêmica que é fundamental para explicá-la. E essa posição epistêmica é aquilo que eu chamo de epistemologia tribal, porque os identitários só podem ter epistemologia tribal. O que significa exatamente isso aqui, para não complicar demais o samba? Significa, basicamente, que a posição da extrema-direita é tão desafiadora, desafiante, se preferem, com relação àquilo que é o patamar estabelecido, digamos, intelectual, político e democrático das sociedades contemporâneas, que vem de um longo caminho de iluminismo, de um longo caminho de humanismo, inclusive do humanismo cristão, de um longo caminho da escola do liberalismo, da democracia, etc., que converge. Então, nós temos certos acordos básicos na sociedade que são fundamentais. A que nós chegamos aí no início do século XXI são acordos fundamentais. Esses acordos incluem o liberalismo no sentido da posição com relação a direitos e a liberdades, por exemplo, direito de viver a sua vida como você quiser, como bem quiser, por exemplo. posições com relação de tolerância, de pluralismo, de laicismo, ou seja, de que o Estado separa o Estado e a Igreja, por exemplo. Esses combinados fundamentais, que demorou séculos para que pudéssemos conseguir estabelecê-los, são todas condições fundamentais que não permitem a possibilidade da sobrevivência dessa extrema-direita. Porque esse extrema-direita, se você olhar no padrão das suas crenças, das suas convicções, são todas crenças ou convicções adversárias dessas. São extremamente conservadores, portanto, são iliberais por definição. São antiluministas, está certo? Então, são iliberais, antiluministas e antidemocráticos, porque não são capazes de conviver com os princípios democráticos básicos, como, por exemplo, o direito da sobrevivência da minoria, o direito do pluralismo. Não são capazes de conviver com isso. Então, só a possibilidade de prosperar, de a extrema-direita prosperar, se ela fizer, de alguma maneira, produzir uma brecha, um crack, uma rachadura, digamos assim, naquela epistemologia comum que nós compartilhamos. Esse conjunto de crenças. E é isso que ele fez. É isso que a extrema-direita fez. O propósito da extrema-direita, em tudo, e, portanto, também na pandemia, foi justamente sustentar uma posição epistêmica, que é, em primeiro lugar, uma posição negativa. Aquilo que alguns pesquisadores por aí chamam de crise epistêmica. Eu não gosto muito da ideia de crise epistêmica, parecendo que é um fato. Não cremos mais de nada. Estamos no pós-moderno, estamos na pós-verdade e tal. Acho que pós-moderno, pós-verdade, tudo uma bobagem. Não são conceitos, não explica coisa nenhuma e dá às pessoas a impressão de que nós estamos numa fase darwiniana da civilização, superamos a verdade, agora estamos num outro momento. Isso é falso. Isso é basicamente falso. Na verdade, se trata de aquilo que eu chamo de ceticismo mal-intencionado. Você introduz ceticismo com relação àquilo que é epistêmica comum, os valores do liberalismo, os valores do iluminismo, os valores do humanismo, direitos humanos. Você introduz aí e introduz um ceticismo sobre todas as outras autoridades epistêmicas. O jornalismo. Por que serve o jornalismo? O jornalismo lida com fatos, lida com evidências. As evidências podem não nos ser favoráveis. Nós não gostamos do jornalismo. Nós queremos uma versão dos fatos que nos seja mais compatível. Isso vem um pouco do identitarismo de direita. É americano. Aliás, o identitarismo de esquerda também só fala americanês. e herda as suas representações. Nos Estados Unidos tem a famosa mitologia da liberal media, a mídia de esquerda. No Brasil, não. No Brasil, a esquerda tem a mitologia de que a mídia é de direito. Mas lá, por isso mesmo, essa luta é incessante contra o jornalismo. A luta é incessante contra o jornalismo faz parte do mesmo pacote de ceticismo mal-intencionado contra o STF, porque tem juízes que podem decidir coisas que não nos agradam. essa interpretação liberal da Constituição. Não é porque os juízes são liberais, é porque o liberalismo foi constitucionalizado. O capítulo, todo o título dos direitos e das obrigações é criar o liberalismo puro, transformado em norma. É o próprio liberalismo. Então, como um juiz da Suprema Corte não pode desafiar os princípios liberais que foram acolhidos em todas as constituições liberal-democratas do mundo, é preciso fazer uma guerra aos juízes. Assim como é preciso fazer uma guerra aos professores, à universidade, que faz doutrinação ideológica do sujeito para virar de esquerda. Assim como é preciso fazer uma guerra à ciência. Então, o propósito dos vários enredos sobre a pandemia era simplesmente... Por que o sujeito que é bolsonarista precisa ser um defensor da cloroquina? Por quê? Afinal de contas. O que tem? Não há uma decorrência direta entre o cloroquinismo e o bolsonarismo? Entre o invermectimismo e o conservadorismo? Nenhuma relação? Qual é a relação, então? O propósito é sustentar uma posição epistêmica, que vale para tudo, para qualquer coisa. Você fica pensando assim, esse sujeito que coordena essa comunicação fica esperando qual é a posição da esquerda, aí ele vai mover para a posição contrária. Mas não é exatamente assim. Na verdade, essa posição já é prevista. A posição, ela, portanto, alterna entre um ceticismo mal intencionado, é a chamada obra de demolição, a parasy destruintes do processo da construção do imaginário, para uma parte construtiva, que é, por outro lado, um brutal credulismo. Eles são céticos com relação a tudo aquilo que a gente acredita e crédulos com relação a qualquer asdeira que sai da boca de uma larva de carvalho ou dos seus líderes tribais. Por quê? Porque o identitarismo é um credulismo tribal. Então, é isso. A obra de demolição era para produzir alguma coisa no lugar disso. Em lugar... Por que o jornalismo precisa ser demolido? O jornalismo de apuração, o jornalismo de referência, precisa ser demolido para poder construir, em seu lugar, uma ecologia midiática de extrema direita, com sites de fake news, de teoria da conspiração, com influencers, com praticamente programas, que são os canais no YouTube, com produtores de distribuidores pesados de fake news, teoria da conspiração no Twitter, no Instagram e no Facebook, e com os distribuidores nos grupos do WhatsApp. Há todo um conjunto aí que vai produzir a sua própria informação. Eu frequentemente vejo esses grupos se gabando. Chegamos tão longe para destruir a mídia. Pois é. O propósito é justamente isso. Por que destruir a mídia? Porque já tem uma mídia melhor. Quem precisa de Mônica Vale Foga se você tem Alexandre Garcia, não é verdade? Porque esse é o jornalista. O Augusto Nunes. Porque são os seus. O sujeito deixa o jornalismo e passa a ser um ativista tribal produzindo para isso. É o mesmo momento. Aliás, é analógico ao momento que a esquerda identitária faz. O ataque às autoridades epistêmicas, tradicionais, e a produção e a volta para o seu os seus próprios líderes tribais. Esses, sim, que são capazes de oferecer a verdade. Esses scripts negaram o que fizeram nesse período aqui. Negaram o vírus, caracterizaram o vírus como parte de um complô chinês, atacaram a ciência e as instituições globais, que tem que ser atacado, o MEC é global, logo não serve. Inventaram o seu do medicamentos e propagandaram o seu do medicamento. Sabotaram e negaram todas as medidas propostas por cientistas ou pela OMS. E agora vocês entendem por quê. Sustentação de uma posição epistêmica. Então, tudo isso é o quê? Nós estamos aqui. Tudo isso é comunicação. Nada disso é epidemiologia, microbiologia, farmacologia, virologia ou medicina. Nada. Nada disso. Tudo isso é basicamente comunicação. Aliás, o problema de comunicação é que se torna um problema epidemiológico, médico, eles que vão ter que lidar com o problema de comunicação. Por isso mesmo que em 2020 explodiu a bibliografia sobre fake news, não mais na área de comunicação, mas na área de ciência da saúde. Eles começaram a se preocupar com isso, desesperadamente. Então, são eles que estão estudando fake news agora, mais do que nós, da comunicação. Então, o terceiro elemento que é fundamental aqui é a questão, um outro elemento, um outro ângulo de abordagem sobre a pandemia, por exemplo. É a questão da cooperação ou não da população às medidas propostas de isolamento social. Ou lockdown, ou uso de máscaras. E esse não é um problema de saúde pública, não é? Cooperar ou não. Não é só, pelo menos, não é só um problema de saúde pública, não é só um problema de políticas públicas, mas é um problema de comunicação. a não cooperação, que é um fenômeno mundial, em alguns lugares mais aguçados do que outros, por exemplo, se tornou um problema social. Um problema social muito grave. Mas ele depende de muitas coisas. Eu disse aqui duas coisas que são fundamentais. Primeiro, eles dependem, a não cooperação depende de quanto prosperaram nessa específica sociedade as campanhas de desinformação e a propaganda baseada em narrativas e imagens de governos negacionistas. Ou seja, quanto governos de extrema direita foram eficientes em entregar no delivery da sua mensagem, que é a descrença nos cientistas, a descrença na OMS, credulismo com relação àquilo que propõe os próprios líderes tribais, desinformação, manipulação de informação, manipulação de sentimentos, etc. Enquadramentos, agendamentos, tudo isso faz parte daqui. Então, se as narrativas, se essas campanhas, se esses scripts prosperaram nessa sociedade, naturalmente, a cooperação da população diminui. Isso em toda parte. Você tem movimentos anti-lockdown na Europa também, manifestos, protestos, etc., em geral, puxados pela gente de extrema-direita, mas, mesmo assim, cercados de um conjunto da população que aceita, que lida melhor com isso, com a cooperação. Segundo, nós temos a chamada percepção de risco, ou do risco, do risco de morrer, que é aquele julgamento pessoalmente formulado, mas também socialmente compartilhado, sobre qual seria o risco de eu pegar o vírus e morrer, caso me disponha a ele. Esse não é um fenômeno de comunicação, esse é um fenômeno clássico de um viés cognitivo, da psicologia, com que isso só se pode lidar por meio de comunicação. Só a comunicação pode lidar com o problema da sensação de risco. Por que os jovens acham invulneráveis? Bom, como vamos lidar com isso? Como fazer com que os jovens não se achem invulneráveis? Ou como fazer com que os atletas não se achem invulneráveis? Porque são pessoas com mais fraco sensação de risco, mais fraco percepção de risco, portanto, se arriscam mais e se expõem mais, por exemplo. A ideia de que, a depender de como se enquadra o problema, do enquadramento do problema para aumentar ou diminuir a percepção do risco de morrer, é um clássico também. Então, se a percepção de risco é um problema de psicologia social, o enquadramento, que é um problema de comunicação social, aumenta ou diminui a sensação de risco. Você pode variar a partir do modo como se enquadra. Aliás, essa é a origem da teoria do enquadramento, foi o Kahneman e o Tversky fazendo uma aplicação à teoria das escolhas racionais. Exatamente nesse... O exemplo, inclusive, é uma pandemia. Depois vocês procuram isso. O exemplo é uma pandemia. Às vezes, o problema dos enquadramentos tem a ver com isso. Então, você vai produzir efeitos no nível do comportamento e da atitude, mas precisa de comunicação. Então, como eu queria demonstrar de começo, os nossos problemas são fundamentalmente problemas de comunicação ou que precisam da comunicação. Vou formular aqui rapidinho, porque não quero tomar o tempo das perguntas, mas assim, formulei seis problemas políticos que não são problemas políticos ou não são problemas apenas políticos, que são problemas de comunicação e que são problemas no sentido de perguntas, de questões. São as questões um pouco que nos definem nesse momento no Brasil. seis, rapidinho. Primeiro, como chegamos ao ponto de conceder o centro do poder político a uma minoria que não passou em momento algum de 20% da população? Essa é uma das precariedades, dos grandes enigmas políticos. A Alemanha, a FD, por exemplo, chegou a 15, 20% da população, o Partido do Sistema Direito, mas está longe de obter o poder. em nenhum lugar se dá o poder político a um partido ou a um movimento com 15, 20% da população. Nenhum lugar. Mas no Brasil nós somos governados por uma minoria. Há uma minoria que nos governa. Essa é a perplexidade. Como é que uma minoria consegue vencer todas as outras maiorias, minorias um pouco maiores, e chegar a conquistar o centro do poder político? Comunicação. Todos os elementos que nós conhecemos. Demonização do adversário, satanização do outro, criação de identidade, colocar no outro o medo, nos neutros, o medo do adversário, por aí a fora. Segunda pergunta, segunda enigma do Brasil hoje. Como é que os dois principais partidos políticos brasileiros que tiveram duas décadas de hegemonia incontestável no Brasil? E, além de tudo, foram as nossas duas melhores décadas sob todos os aspectos econômicos e sociais. Como é que esses dois partidos chegaram ao ponto de ter suas imagens convertidas em partidos corruptos, imprestáveis, incapazes de liderar na saída da crise? Portanto, fazem parte, hoje, o diagnóstico geral é que esses dois partidos, PSDB e PT, fazem parte do problema nacional, não da solução nacional. Como isso foi possível? Eu fico imaginando, se fosse na Alemanha, CDU e SDP sendo jogados no ributalho porque um partidinho, a FD lá, um partido louco de sistema de direitos pudesse conquistar o poder. Isso gera perplexidade. Como foi possível isso? Narrativas, enquadramentos, demonização, satanização, etc. A mesma resposta. Como podemos ter chegado ao ponto, e aí que é aquilo que eu falava no começo, que para mim é ainda mais importante do que o destino do PT e do PSDB, é como nós podemos ter chegado ao ponto de estar discutindo hoje, tendo que discutir hoje, coisas que nós considerávamos que faziam parte do patamar mínimo civilizacional. Coisas como a democracia como valor universal. Eu não pensava a democracia como valor universal. Sim, claro, se falar com o Bolsonaro, todos gostam de democracia, mas se você trocar a palavra democracia por os elementos da democracia, igualdade política, liberdade política, etc., vocês vão ver que eles não gostam. A democracia está sendo desafiada profundamente e a democracia liberal ainda mais profundamente. Então, você ter hoje que defender a democracia como valor universal em 2021 é assustador. como nós podemos chegar ao ponto de hoje ter que estar discutindo e defender a ciência como fonte de conhecimento seguro? É uma coisa para deixar perplexos, porque todo o nosso sistema educacional é montado para as pessoas aprenderem que a ciência é fonte de conhecimento seguro. Todo mundo tem 15 anos de doutrinação de que a ciência é a fonte de conhecimento seguro. Não existe ninguém no mundo, em qualquer lugar, fora essas pessoas e os malucos que desafiam essa tese de que a ciência é fonte de conhecimento seguro. Pois hoje nós temos que ir a campo para lutar por isso. Ou, como nós podemos, como chegamos ao ponto de ter que estar discutindo hoje, por exemplo, se as liberdades e os direitos, defender as liberdades e os direitos individuais. Isso, basicamente isso. Tem que defender a liberdade de viver a nossa vida como bem nos aprover, nós e qualquer minoria. Isso aqui é um dogma do liberalismo. Não há liberalismo sem isso. Pois é, chegou ao ponto que nós temos que discutir isso aqui. Ou o cosmopolitismo, a existência, parecia que era óbvio o cosmopolitismo depois do iluminismo, que é a existência, o direito a existir em uma comunidade mundial, tolerante, pluralista, de povos em cooperação. O cosmopolitismo virou o globalismo e é um inimigo. Fundamental. Ou coisas como a necessidade de preservar o meio ambiente, de ter vida sustentável, os direitos das minorias, os direitos humanos. Nós temos que defender direitos humanos a esse ponto da vida. Como foi possível isso? Comunicação, comunicação, comunicação. Enfim, outra pergunta. Como foi possível chegar a um ambiente político tão crispado, tão convulsionado com os extremismos identitários de extrema-direita e o extremismo identitário das minorias de esquerda promovendo diuturnamente uma roubesiana belo hominus, hominus hominus, a luta, a guerra de todos contra todos. Naquela fase da disputa, em que isso só poderíamos imaginar que um lado deve estar esperando que o outro possa ser eliminado, porque a guerra de tudo contra todos só vale nesse período. De um lado tem certeza que ainda pode eliminar o outro. A tolerância veio depois disso, a defesa do princípio da tolerância. Na extrema-direita, eles acham que é possível ganhar essa guerra pela conversão forçada, pela coerção, pelo controle. Na esquerda identitária, acham que pode ganhar essa guerra pelo constrangimento, pelo vigilantismo constante e todos os rituais de humilhação. Como foi possível, essa é a pergunta, como foi possível depois do luminismo, dos seus ideais de tolerância e de defesa do universalismo, nós estávamos ainda nesse atoleiro. Temos recuado até o século XVI. Como nós chegamos ao desespero, a sensação de que não há saída à vista, de que por mais que nos esforcemos à pedra, nós empurramos tão fatigosamente, com tanto amargo o sacrifício para cima, sempre rola de novo para o sopé da montanha. Todo dia ela está de novo. Esse complexo eterno de Sísico. Não só, tem um outro elemento que é fundamental. Como chegamos a esse ponto de ter a perda de confiança nos outros, os outros, genericamente os outros, amigos, parentes, pessoas amadas. Por quê? Porque nós os vimos se engajarem em uma campanha de ódio, depois nós vimos que eles se radicalizaram e, para o fim, nós vimos eles se tornarem cúmplices e colaboracionistas com o mal. Como é que nós vamos restaurar, depois disso, se houver um depois, os vínculos de confiança, de reciprocidade, de cooperação, aquilo que chamamos de capital social, que é aquilo que nos une, que é essencial para construir uma sociedade. Eu imagino a sociedade pós-B como uma sociedade, sei lá, pós-peste de Camus, aquela que a sociedade camisiana pós-peste é uma sociedade aliviada, mas triste, porque está remoendo as perdas, o desperdício de vida e até uma sociedade que está remoendo a ausência de sentido da existência diante da possibilidade da peste voltar. É uma belíssima citação que o Camus termina a peste dizendo exatamente isso, porque o vírus nunca desaparece, ele está sempre aí latente, esperando a oportunidade de voltar. Ou eu penso em uma sociedade pós-1945, que é a sociedade que vive na oscilação. entre lembrar para não mais repetir e esquecer para poder continuar vivendo e suportar a dor e a repugnância de conviver com quem colaborou, se fez de surdo e de cego diante do mal. É isso que nós estamos. Mas como é que nós chegamos a isso? Como chegamos ao ponto de estar afogando em fake news, teoria da conspiração, crise epistêmica em um mundo justamente no mundo de extrema profissionalização do jornalismo. Um mundo de evidências acessíveis como nunca, porque é uma sociedade de dados e de informação. Em uma sociedade que é completamente data-driven, orientada por dados. Quando nós chegamos ao máximo da capacidade epistêmica, estamos afogando em fake news e teorias da conspiração. A resposta para tudo isso é a política. É verdade. Mas também foi a comunicação. O tempo todo. A satanização do PT, as campanhas de disseminação do medo do roubo à política, a criação do pânico moral. Sobre cada uma dessas coisas é uma palestra, só vou mencionar aqui. A radicalização, o tema da corrupção que entra na agenda pública e substitui todos os nossos tradicionais problemas sociais. Tira daí a preocupação social das outras coisas, educação, saúde e tal, passa a ser a corrupção. O ceticismo disseminado sobre o jornalismo de apuração, que é a condição para a disseminação da credibilidade tribal. Tudo isso, tudo isso, tudo isso é comunicação. Depende de criação de imaginários, depende da formação de ambientes sociais digitais com base para o identitarismo político, depende do domínio de técnicas de comunicação para as mídias digitais, depende de uma rica, como diria o Victor Chagas, de uma rica memética, mas ainda depende ainda mais de uma rica mitologia política para uso e abuso de fake news e teorias da conspiração. Precisa de campanhas baseadas em engano, no sentido do inglês, deception, e manipulações, se da criação de scripts, da caracterização de personagens, de criação de peripécias e desilaços, tudo isso é comunicação. Não quero dizer, para terminar, que, portanto, para me defender mais uma vez, de uma imaginária acusação de imperialismo epistêmico da comunicação, não quero dizer que isso seja feito pelo pessoal da comunicação. Quem fez isso foi o pessoal da política, foi o militante, foi o ativista. Eu quero dizer que tudo isso é comunicação. É tanta verdade que não é feito pelo pessoal da comunicação que o jornalismo profissional, por mais estruturado que ser, não consegue se defender de fake news. Fake news é todo dia um 7 a 1 para fake news contra o jornalismo de apuração. Então, não é que o pessoal, nosso pessoal de comunicação fez isso, é que a comunicação é feita por pessoas de todas as áreas possíveis e imaginadas e com grande eficiência para produzir essa situação. Talvez a comunicação possa ajudar a desfazer, desfazer aqui no sentido mesmo do anel lá do senhor dos anéis. Preciso desfazer, preciso quebrar essa mágica de alguma maneira em algum ponto. Mas era isso que eu queria falar para vocês basicamente hoje, para o início desse ano letivo de estudantes de jornalismo e de comunicação em geral sobre a importância e o lugar da comunicação. A comunicação nos colocou aqui, dançando um tango à beira do abismo ou já no fundo do abismo, do atoleiro. a comunicação deve encontrar meios e nos tirar daqui. É isso, gente. Muito obrigado. Poxa, Wilson, muito obrigado. Nós, do departamento, que agradecemos. Ficamos muito felizes. Excelente exposição. Muito perspicaz a ideia da centralidade da comunicação nesse contexto trágico que estamos vivendo. eu só complementaria ainda a questão da infraestrutura, uma questão que você sempre fala da importância dessa infraestrutura trabalhando na comunicação. E isso a gente tem visto muito no Brasil, tem visto também em outros países, na Venezuela, na Rússia. Enfim, isso é uma coisa que está realmente se colocando aí, inclusive para nós, pesquisadores de comunicação. a tentativa de governos com qualidades mais autoritárias manipularem os grandes sentimentos por meio de infraestrutura digital, de comunicação digital. Muito bom. Eu tenho por 15, a gente tem aí 15 minutinhos, 15 minutinhos, eu tenho duas perguntas aqui no bolso. Uma pergunta, a primeira pergunta é, professor, qual o caminho que os veículos de imprensa tradicional precisam percorrer para recuperar a credibilidade com uma parcela da população brasileira que, mais recentemente, começou a se informar por veículos alternativos? Essa recuperação é possível? Você vai fazer todo? Vou fazer mais uma, então? Já faço logo. Professor Luiz Léo, parabéns pela... É a pergunta do professor Luiz Léo, parabéns pela palestra. Gostaria de saber se a chave dos problemas está mais na comunicação do que em outras dimensões da vida em sociedade, política, econômica, sanitária, etc., não se trataria de colocar a ênfase mais em objetos técnicos do que nos sujeitos que, ciclicamente, aparecem demonstrar mais estar suscetíveis a determinadas mudanças de rumo anticivilizatórios, antiluminista, antihumanista. Não teria acontecido antes, quando a comunicação não tinha essa onipresença que desfruta hoje? Ok. Não tenho certeza, provavelmente, de ter entendido a pergunta. A última pergunta foi muito teórica, mas, pelo que eu presumo entender, será que as circunstâncias da sociabilidade digital não é aquilo que explica o que está acontecendo? É, mas isso não é desvinculante, não pode ser desvinculado da comunicação, não é? Na verdade, é isso, a comunicação oferece, assim, eu tenho a impressão que em comunicação política, nem todo meio de comunicação, naturalmente, ele se torna um elemento central, certo? Mas, de vez em quando, se torna um elemento central. O fax, não tem uma teoria da comunicação sobre a comunicação por fax, e o fax, não importa. Não temos a teoria da comunicação epistolar, nos importam, mas não são decisivos. Só vamos ser teoria da comunicação sobre meios de comunicação ou ambientes de comunicação quando eles, de maneira, de alguma maneira, integram, são mais do que meios, eles são o centro para que as pessoas possam resolver a sua necessidade de orientação. Então, todas as fases da sociedade em que as necessidades de orientação, de integração e de informação, são essas três coisas que, para mim, isso é o mais importante, necessidade de orientação, de informação, de integração social, eles passam pelos ambientes da comunicação, a comunicação é tematizada. Então, você pega a Lippmann, a discussão ali sobre o jornalismo, porque claramente para ele, o jornalismo é hoje o centro, em 1922, o centro da solução, da satisfação, o lugar onde as pessoas recorrem para satisfazer essas três necessidades. Se você pensar, sei lá, o Lesso, em 1927, era a propaganda, propaganda é fundamental, sobretudo em guerra, porque ainda é propaganda que as pessoas encontram isso. nos anos 70, você pegar, sei lá, qualquer um desses modelos nos anos 70, a Gena 7, ou a hipótese do cultivo, o espiral do silêncio, por exemplo, a questão é a televisão, porque a televisão é o lugar onde as pessoas satisfazem a sua necessidade de orientação, de orientação, de integração social e de informação. Por isso que os ambientes digitais ocupam hoje esse lugar, concorrem ainda com a televisão, mas ocupam esse lugar, porque os ambientes digitais não são meios de comunicação, eles são os lugares também onde você produz conteúdo, gera conteúdo, você cria identidade, você vive uma posição existencial, você se vincula a outras pessoas, etc. A nossa necessidade de informação, de orientação e de integração acontece ainda mais intensamente nos ambientes digitais. Então, eu não diria assim objetos técnicos, eu diria que são essas, digamos assim, as condições básicas da comunicação quando elas ocupam o centro da vida social. Aconteceu com a sociedade da imprensa, a sociedade da propaganda, no caso da guerra, do Lester, a sociedade da televisão e agora com a sociedade digital. Quer dizer, a comunicação virou o centro, porque os insumos, as condições da comunicação são as condições da própria vida social, a hiperconexão, o fato que nós consumimos tudo hiperconectados e essas facilidades todas são produzidas para penetração, capilaridade, velocidade de distribuição, digamos, o amadorismo, quer dizer, a não profissionalização, você precisa ser um profissional da comunicação para produzir comunicação, tudo isso faz parte disso. Então, o centro é a comunicação, sim, quando a comunicação se torna, de alguma maneira, digamos, o centro da vida social, o centro difusor, a economia passa por ali, o poder político passa por ali, a religião passa por ali, tudo passa por ali. Essa encruzilhada digital, fundamentalmente, os deuses das encruzilhadas são fundamentais, Hermes, Exu, etc., são fundamentais do que vivemos nessa, sempre dependemos disso. Recuperar a credibilidade da imprensa, o que a imprensa pode fazer? Eu acho que a imprensa está fazendo mais do que fez durante um longo período. Eu acho que o início de 2020, ali, na metade do semestre há um ano, mais ou menos, junho, julho, maio, junho, julho, a imprensa deu uma guinada no Brasil com essa direção. E, sobretudo, por causa da pandemia. Nesse setor, especificamente, foi quando, mais ou menos, a Renata Vasconcelos e Bonner assumiram o Ministério da Saúde e passaram a cuidar da gente, da saúde brasileira e tal, pela ausência de qualquer outra autoridade. Mas também, todos os outros jornais começaram a se afastar do bolsonarismo enquanto percebeu o quanto o bolsonarismo era uma ameaça não à democracia, não ao PT, não à política. e por aí tudo bem, mas a nossa própria vida. Aí a água bateu. Então, a partir daí, o jornalismo, acho que, de alguma maneira, o jornalismo começou a comportar-se jornalisticamente novamente no Brasil ia produzir, ao invés de jogar o jogo político, uma grande parte do jornalismo jogava o jogo político, se entregou gostosamente ao jogo político e passou a jogar o jogo jornalístico. Então, enfrentou. Se não houvesse jornalismo de qualidade no Brasil em 2020, 2021, não sei, nós estaríamos, não. É por isso que eu tenho muito aborrecimento de pessoas que simplificam o jornalismo, achatam tudo, todos os jornais são iguais, todo o jornalismo é igual. Não, não, não é, nunca foi. Há jornalistas e jornalistas e há jornalismo e jornalismo e há empresas e empresas que se comportaram diferentemente. Eu acho que fizeram muito, porque tem que fazer isso mesmo. Fake news não vai desaparecer enquanto houver quem precisa de fake news, o consumidor de fake news. E o consumidor de fake news é um cara tribalizado. Enquanto houver identidades tribais, vai haver da extrema-direita, vai haver fake news. Certo? Vai haver fake news. Eles não confiam em outras coisas a não ser no seu próprio sistema de informação. Então, enquanto houver o conjunto de pessoas que possam ainda ser tribalizadas, porque fake news são distribuídas e consumidas basicamente para se evitar a dissonância cognitiva, portanto, viés de confirmação, etc. Significa que o sujeito já tem uma posição de que apenas há news que seja conforme a sua própria posição, mas ele já está posicionado politicamente, está posicionado epistemicamente. Enquanto houver isso, vai ter fake news. Para esse sujeito, o jornalismo jamais vai falar. E pode esse sujeito deixar de ser esse sujeito. É a esperança nós, venha para o lado legal da ilha. Mas é assim, é assim que funciona. Então, não há muito o que fazer. O jornalismo tem que fazer, é um bom trabalho. Continuar fazendo um bom trabalho jornalístico. Acho que sim, acho que a credibilidade é isso. Eu estive em 2019, no final de 2019, na Alemanha, onde havia, onde é um país muito curioso, porque o fake news tem muito pouco impacto na vida social, o fake news circulou basicamente no ambiente de direita, que é mais ou menos controlado, mas os alemães têm uma confiança no jornalismo que é uma coisa impressionante. Então, a confiança nas instituições da política, tem uma grande confiança na política lá em cima, e uma confiança no jornalismo. Essa confiança no jornalismo chega, Munique, que é um cartaz imenso do jornal do The Deutsche Zeitung. Imenso. Significa que tem uma relação com isso. Puxa, eles não estão em crise aqui. Mas é isso. Sociedades com boa... Vou usar o tema da psicanálise, perdoe os psicanalistas que estão por aí. Com boa transferência com o jornalismo, são sociedades mais imunes ao vírus de fake news, na minha opinião. Muito bem. Muito bom, Wilson. Muito obrigado. Eu prometi que ia liberar o professor Wilson Gomes por... Passamos um pouquinho do meio-dia. Eu acho que a gente... Eu sei que tem muitas perguntas, muitas questões, mas, enfim, a aula vai estar disponível no YouTube, no canal do departamento, para depois, para quem quiser ver. Mais uma vez, agradeço muito o professor Wilson, muito boa palestra. É muito importante a gente pensar, nós, como da comunicação, a centralidade da comunicação em tudo isso que está acontecendo. Isso é fundamental, eu diria. Então, teve um papel realmente bastante importante para a gente começar o nosso ano. Professora Tatiana, diretor do departamento, para encerrar. Agora, boa tarde. Já é meio-dia. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada, professor Wilson Gomes, por essa brilhante palestra. Obrigada a todas e todas que assistiram, porque a gente viu que tem gente do Brasil inteiro. Muito obrigada por terem assistido aqui. Obrigado, gente. Foi um prazer. Bom, um abraço, muita saúde a todos e até a próxima. Se cuidem. É. Muita paz e saúde a todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Obrigada.